Conheça o kit de avaliação Microchip PIC32CMJH01 Curiosity Pro. Esta placa incrível permite avaliar o mi-controlador Microchip PIC32CMJH01 e tem suporte dos ambientes de desenvolvimento integrado MPLAB X e MPLAB Harmony V3, o que significa que você terá exemplos de aplicações para facilitar o desenvolvimento dos seus projetos. Com um depurador integrado, a placa Microchip PIC32CMJH01 Curiosity Pro permite programar e depurar o mi-controlador, tornando o início de um projeto fácil e rápido. Além disso, você terá exemplos de aplicações que podem ser utilizadas como base para criar um novo projeto. Com acesso fácil aos recursos do mi-controlador e a possibilidade de integração com shields no padrão Arduino Uno, Microbus e conectores de extensão, você terá uma prototipagem rápida e funcionalidade expandida. Isso significa que o kit de avaliação Microchip PIC32CMJH01 Curiosity Pro é ideal para quem deseja desenvolver novos projetos e validar suas ideias rapidamente. Com o kit de avaliação Microchip PIC32CMJH01 Curiosity Pro, você tem tudo o que precisa para desenvolver projetos incríveis. Se você quiser saber mais sobre este kit, confira os links na descrição deste vídeo e se precisar de suporte, entre em contato com o time de especialistas Microchip aqui no Brasil, representados pela Artmar.